Maira, tem uma porta ali à sua direita. Atravessa aquela porta. Você tem medo? Eu não consegui mais fingir tanto, é isso? Mãe. O que você ainda quer de mim? Quando eu amei você, você não estava lá. Quando eu precisei de você, você não estava lá. Chega! Mãe... Deixa. Eu amo meu marido. Eu quero meu marido. Você ouviu bem? Por que você entrou por essa porta? Porque eu precisava dizer isso olhando no seu olho. Porque eu queria olhar bem fundo no seu olho pra te dizer e disse... Maia! Espera. Foi por vingança que você se casou. Não foi? Onde está Maia? 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 O que? Eu sei. Maia... Maia estava quieta. Olha só. Eu vou vingança. Eu vou vingança. Eu vou vingança. Eu vou vingança. Eu vou vingança, Maia. Ai, 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 desculpe, Barroã, sobre joias, eu pensei melhor a respeito da questão dos brincos, tá? Eu acho que eu vou querer uma pulseira também, você acha que você consegue? Ah, tchau, tchau, eu consigo, eu consigo, eu estava aqui, olhando essas imagens, muito bonitas. Ah, da Índia, o Amirinho prometeu que vai me levar também, Barroã, Barroã, que lugar é esse aqui, hein? Ah, esse é o Tajo, o Tajo eu já vi um monte de cartões. É, é o Mambafor. Ah, mas ele é lindo mesmo. Ai, quantos macaquinhos, que coisinha mais linda. O macaquinho! Onde você estava? Fique sempre perto de alguém, o Dalit não é confiável, pode estar preparando alguma coisa pra gente. Foi pra isso que nos convidou. Tchau. Sempre querendo me atingir e sabe o quanto vai me atingir se fizer você passar por qualquer tipo de constrangimento. O que ele pode fazer pra me atingir? Não pode fazer nada? Não sei, Maia. Fazer você comer uma comida que ele preparou e te deixar impura, como fez comigo. Chegaram? Chegaram. Quem será que me estás pegando? Nada. Eu não acredito. É a minha musa. Minha deusa. Nada. E o Tremendão. Que maravilha. Erasmo Carlos. Me belisca ele seu. Palhaço. Tu não pediu? Não. Marinho, Marinho. Por que nós temos que estar aqui? Não é. Esse é o mundo dos negócios. Você não tem negócios a fazer com o Tarete. Porém, as fragilidades da Catuária me internaçam. Tchau.